Maria Ângela é uma viajante profissional e é assim que ela mesmo se define. Pelo menos uma vez por mês ela pega um avião e vai passear. Conhecer lugares novos ou visitar pessoas queridas. O importante para ela é estar sempre em um lugar diferente. Viajo pelo menos uma vez por mês. Se não for para fora do país, aqui mesmo, eu tenho família em Brasília, no Recife, então estou sempre viajando. E a Maria Ângela não está sozinha. As pessoas estão mesmo viajando mais. Isso é o que aponta uma pesquisa divulgada pelo IBGE, que mostra um aumento de 5,3% nas atividades turísticas no mês de junho, se comparado ao mês anterior. O transporte aéreo foi o que mais cresceu, com aumento de 7,7% de maio para junho. O volume de serviços aumentou 1,3% em junho, se comparado a maio. Esse foi o maior aumento no setor para o mês de junho nos últimos cinco anos. O setor encerrou o segundo trimestre de 2017, com alta de 0,3% em relação aos três meses anteriores. O volume de serviços prestados às famílias e transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio aumentou 1% no mês. Já serviços profissionais, administrativos e complementares avançaram 0,8%. Esse foi o maior aumento no setor para o mês de junho nos últimos cinco anos. O aumento nas vendas de pacotes turísticos reflete essa melhoria no setor de serviços. Nessa agência em Brasília, o último mês foi o melhor do ano. A empresa fez algumas adaptações nos pacotes de viagem, reduzindo dias e diminuindo custos com hotel. Mas a melhora no poder de compra do consumidor para eles é o maior responsável pelo desempenho positivo. A gente sentiu essa melhora, o poder de compra dos consumidores já consegue refletir isso no nosso negócio. Para esse economista, o setor de serviços é o que mais emprega no país e tem um grande impacto na economia. O setor de serviços emprega muita gente, ele é dinâmico e ele tem potencial para liderar a volta ao crescimento, junto com o setor de agricultura.